É o Neko Beckham, sim. Ué, não pode rir nada, hein? Lerdão. Neko Beckham é foda, velho. Ele pediu seis. E Arapunca, tá ligado, né, Arapunca? É seis ou cinco? Cinco, mano. O cara não falou cinco, viado. Seis, seis, seis. Quero ver o bequim. Não sabe nem porra nenhuma, pode ficar quieto aí, pô. Ué, é seis, velho. Só o Azete agora? Ele falou que era seis. Vai lá, Leona, vai lá, Leona. Completa lá, Leona. Não é, FJ. Não é, FJ não, viado. Muito ruim, viado. Ah, não. Ah, então, bora. Nossa. Biquinho, vem você, Biquinho. Vai lá, Biquinho. Eu vou, pô, tô indo. Vai lá. O cara sumiu, viado. Será que o cara sumiu e deu o golpe de nós, mano? Quem é aquele último lá? Cadê o cara, troca? Ah, tá aqui. Ah, mano, todo mundo. É seis aqui, pô. É seis por aqui. Cinco contra cinco? Já tá tudo certo, Leona. Então vamos pra mim assistir. Tchau. Não assisti daqui. Tá, mano, Leona. Não sabe se vai agora. Alô? Visão, meu cupim. Já tá muito ocupado, pai. Mano, é sobre o quê, viado? Aí, mano. Tu não pediu os dois pra calar? O dinheiro tá aqui na mão, pai. Ah, entendi. Tá na mão, é? Demorou. Já, já nós conversa. Fechou? Já, é. Dá até um tempo adicional pra tu conseguir um pouco mais de dinheiro. Meu Deus, velho. Fechou, velho. Fechou, rapaz. Valeu, valeu. É sete, né? Sete, meia, dois, duzentos e dois. Tchau, tem que anotar o número desses caras, velho. Não tinha o cara com a cabeça menor, não, Gorna, pra colocar aí. Selecionaram, pai. Selecionaram, não. O Gorna pegou o mais cocudo da família, pô, pra colocar. Tô de boa, na sucessada. Tirei bucho, tirei bucho. É nóis, é nóis, Gorna. É nóis. Se é zica, se é zica. É esse cara aqui mesmo que é o... Ô, tá aí? Ele não responde, eu vou dar um berro no ouvido dele, papo reto. Não é esse não, mano. É dois, o outro sumiu, viado. Cacete, aí é foda, hein, mano. Tinha que ser seis, né, mano? Oi? Dez, dez. Tô de boa, na sucessada. Três dos nossos tem cabelo azul, dos seis. Quer dizer que o quê? Quem tem cabelo azul é melhor do que quem tem cabelo de outras cores, será? Mano, eu vim nesse bagulho achando que era dinheiro fácil. Aí já botaram nós pra dirigir carro, agora tão botando pra ir x1 de rolas. É que tá travando tudo aqui, velho. Fala pra mim qual que é o seu fetiche, ô prisioneiro. Como que essa porra vai demorar? É, eu tô... Eu acho que vai embora, velho, que esse cara tá aí demorando muito. Esses cem milhões aí, tô achando que a gente digita. Desse presidiário aí é pegar sabonete no banho, lá na cadeia, lá. Eu bem que desconfiei que esse dinheiro não ia ser fácil, velho. Pior que esse aqui gosta mesmo, Mitch. Tá louco, irmão. Você tá moscando, irmão. Eu que derrubava o sabonete, tá louco. Oi? Vai, bora lá. Ah, voltou. Parece um bando de criança que vai tomar no cu de vocês, hein, velho. Puta merda, hein. Caralho. Isso, que isso. O que é isso? 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 Chegou o boladão, gente. A parada vai funcionar dessa equipe de forma. Quem é ele pra mandar nós tomar no cu? Turquia contra a triade, tá? Primeiro torneio de rolas aí, campeonato de rolas. Eliminatório é um contra o outro, eliminando até a equipe que tiver o último em pé. Deu pra entender? Quem ganhar vai disputar contra a Sinaloa, já que a Sinaloa ganhou a outra competição e tá com mais pontos. Fechou? Demorou. Beleza. Beleza. Como é, senhor, irmão? Um exemplo de PT, tá? Um exemplo. Senhorzinho aqui veio, matou esse aqui no rolas. Ele continua. Aí vem o próximo e tem também o outro. O que é que tem a VFPS? O que é que tem a VFPS, velho? FJ é ruim se o mesmo deu cinco reais. Se o FJ é ruim, vê céu aqui, cabraço. Manda a BJ pra Sandrinha Brinks aqui. Não muda nada. Quer vir? Vem cá, cara. Aham. Vai lá, vai lá, meu. Vai lá, vai lá. Vamos chamar outra pessoa pra substituir aqui o amigo? Pode? Ainda. Vai lá, meu. Vai lá, meu. Vai lá, vai lá. Ah, se for assim, eu vou substituir. Vai lá no FJ. Acho que ele não manda de rolas, não. Mas o FJ, que é isso, né? Tá massa, velho. Eu, é você. Vai lá pro final. Não pega, mano. É, bosa. E, ó, quem vai escolher os participantes sou eu, tá? Você não vai escolher quem vai começar aqui, vai terminar, não. Vou por... Olá, Rodrigo. Esse cara aí, vou matar ele. Tá rolando. Pode trocar? Tá rolando o campeão. Oi? Não. Não pode trocar. Tá aí, tá aí. O que tem essa? Ô, 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 o parceiro que tá... O parceiro que caiu aí, se ele voltar, ele pode voltar aí pro lugar dele? Não mais? Não. Não. Suave. Tirou o meco, acabou a triste. O que tem sete aqui? O que tem sete aqui? Acabou. Ele saiu, ele já vai sair já. Ele saiu, pô. Tá suave. Vai trocar não, deixa ele lá. Ô, Mitty. Tirou o meco, acabou a triste. Você pode sair. Ah, toma do seu cu, rapaz. Mas por que? Se eles trocaram também? Não, eles não trocou. O cara que infelizmente. Mas você perguntou se podia trocar, ele falou que pui, você falou que podia, pô. Se ele podia, você perguntou alguma coisa pra mim? Ai, ai. Então vamo aí. Então vamo embora aí, ô, mas... É, vai logo, vai logo assim, vai, vai logo. Primeiro aqui contra o último lá, já. Todos os caras trocou, né, mano? Tinha arma, caralho. Vai do soco? Vou entregar. Vamos tirar da... Você quer que eu entregar a arma aqui antes? Vai, tu vai. Cadê o meco? Já? Só calma, mané. É melhor já dar arma pros seis logo, mano, senão vai demorar muito pra passar pra cada um, eu acho. É isso. Vê cá, quer ver o Meek ficar puto? Vai dormir ou ele crashando, velho? Mas também querer trocar o FJ pelo Meek. O Meek é sacanagem também, né? Os dois. Você é louco, vai ter o Jota massa. O Jota massa muito mais que você, né, Meek? Trinta vezes mais. Ainda mais aqui no Hype, velho. Ainda mais não rola. É, não... O Meek só sabe fazer piada. Olha, olha o Meek. Vai ser quem é o Ndk com... Até o Ndk é melhor commit aqui no Hype. Bora, 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 bora ver daqui, bora, bora, bora ver daqui. O credo começa rolando. O credo começa rolando. Hum, o Ndk errou. Ai, que aflição. Tá parecendo pênalti isso. Parecendo pênalti é fofo. Nossa, enrolou fofo, tá? Ai, aí fica. Hum, o Rastey Tomás não matou. Hum... Hum... Devolve. Pode peito? Tá valendo peito? Mata peito, mata peito. Mata peito. Mata peito. Que isso, parceiro? É seus meninos da Turquia, mano? Pois, Corinthians. Não é ruim, velho. O cara rola só... Gente, não toma mais ninguém aqui na turma. É o short do outro aqui, ó. O que é o put-lag? O que é a Ndk não sabe o lavugado, viada? Nossa, tá travando é tudo aqui. Uai, nossa, não tá tirando não, tá? É que é que dá pra mim. Tá escondendo a cabeça do short do cara lá. Aqui é o amigo. Aqui é o amigo. Aqui é o peito, galera. Guarda os carras aí. Guarda os carras aí. No peito, que porra é essa, velho? Apeito o ponta, parça. Aí rolas. Não, tem que ir ficar dando gode. Viado! Nossa, eu tô rolando meu corpo. Meu Deus! Nossa, eu tô rolando meu corpo. Puta merda, velho. Oi meu Deus do céu! E acabar a remunição, ele não. Acabou o evento esse aí, sai da tua mão. Acabou a gente. Você não matou até agora. Você não matou até agora. se fosse o BK eu tinha matado já acabou o evento pode falar o braço 1 a 0 1 a 0 1 a 0 sem choro o cara ali chegou ali falou assim o Barbosa vai matar geral ali vai dar God não então para passar a tela porque nunca jogou nenhum campeonato mas o que demorou a ideia tinha matado a mesma que ela é mulher você cara eu tô cumprindo ela mais que você é eu e quem não treme vou tremer e tá perto imagina a tropa malvadinha tomar uma tropa vai tomando com nossa mas que distância é essa viado vai dar a volta no estábulo daqui a pouco tá lá na favela viado toma irmão terminou de rolar tá valendo terminou de rolar tá valendo 2 a 0 Turquia boa malvadinha 2 a 0 3 de eliminada isso aí tá valendo lógico isso aí tá valendo lógico isso aí tá valendo isso aí tá valendo 2 a 0 2 a 0 quem é o próximo ruim aí que vai tomar esse mano aí ptk como é que é bdk como é que é o nome desse cara aí da 3 px esse cara é ruim pode parar viado vai tomar ah quando ganha continua que isso malvadinho vai vai para facção malvadinho dá para lá e para os caras matou a filha de inteiro então bk tá fácil viado vai para os caras aí malvado faz favor nossa contra o px verdade é pique bater falta entendeu você bota o melhor por último e o primeiro por último pode parar não vai para cá não pô esse px é ruim viado ele vai tomar na primeira bala ele desmaia esse cara é pior que o chibau viado tá daqui a gente vai para mim mas tá de pé fácil matar de pé é fácil tchau tchau o fj tava com risquinho de vida Matou no peito. Eu tô chamando, se esse cara não... Eu quero, amigo. É nós que tem que ir, tem sinal. É que eu que tô escolhendo. Que rola, galera. Que rola. Bacana, hein. Cadê? Eu passo pra quem? Vá lá, cánhão, vá lá. Passa pra esse mano aí de cabelo azul. Zique aí, viado. Será? Caralho, escolhe os malucos e os caras ficam dormindo, velho. Calma aí, chate. Calma aí, chate. Esse cara é brabo, né, velho? Calma, moreninho. Calma, moreninho. Que mais difícil da situação. Você tá estressado, hein, chate. Estressado. 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 Aí, Peixis. Nunca duvidei. Cala a boca, rapaz. Bequinho ganhou cinco reais. Bequinho, a Sandrinha tá solteira. Ela curtiu um acilon. Olha o Peixis tomando, ó. Fala meu nome aí não, por favor. Vai, Peixis. Ó, já foi, ó. Ó, Leona. Vai tomar na próxima, Leona. Ó, agora, Leona, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Pra dar chance pro Peixis. Mais uma. Fica aqui na esquerda, por favor, mano. Ai. Mais uma, mais uma. Ai, ai. Peixi só perna, viado. Mais uma, mais uma. É isso aí, galera, por favor. Acabou. Pega aqui, pega aqui. Pega meu coração. Ah, agora já é o manco. Ó, não atirou, tomou. Já ficou sem chance já. Aí se lascou, o problema é dele. Ué. Rola, rola. Fala pra ele rolar. Eu acho que tá rolando, viado. Eu acho que eu caí. Oi, oi. Não caiu, gente. Ei, para de chorar. Pode rolar, que agora é sua vez, viu. Volta aí, rola, rola. Vai beijar o cara, viado. É a vez dele rolando. Ele tá brincando muito, esse cara aí, viado. Ai. Puxou, 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 puxou. Puxou, puxou, puxou. Puxando, tapou. Puxando, tapou. Caralho, foi quieto. Mano, eu vou tomar um pecado, velho. Eu tô vendo isso aí, ó. Ó, matou um pecado. Caralho, pegou em mim, viado. Estou em mim, mano. Esse cara tá imortal. Tá imortal, tá imortal. Peixinho tá imortal. Peixinho tá imortal. Peixinho tá imortal. Peixinho tá imortal, tá imortal. Vai matar alguém. Nossa, mais um tumulto. Ah, não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Rapaz, o negócio tá feio, hein, viado. Ô, BK, se nós fosse lá, nós tínhamos matado. Tão melhor que eu, já. É, dá impressão minha ou o cara tá com o Maimune aqui, nós? Não, vai acabar nunca, não. Caralho, vai acabar. Ai, esse PX é duro, hein, viado. Papo reto. Que cara ruim, viado. Que cara ruim esse PX, viado. Ele deu dois tiros, viado. Deu dois tiros, o cara rolando, pô. Deu dois tiros. Qual jeito aí, viado? Viado? Vai matar eu aqui, tipo. Deu dois tiros. Os dois morreram juntos. Os dois morreram juntos. Ei, para de ficar falando desse nome, minha velha. Resolada. Mulher do Midi. Dois a um pra Turquia. Dois a um pra Turquia. Não, nada. A treia de ganhou. Ganhou. A treia de ganhou. Não, o cara morreu primeiro, rapaz. Ele voltou, cara. Ele voltou, cara. Ele voltou, cara. Ele voltou, cara. Ele voltou lá. Ele voltou lá. Ele voltou lá. Faz uma fila aí, faz uma fila aí, mano. Era para ele ter continuado, então. O mano que tá... É. Era para o NDK ter continuado. Ele voltou, cara. Ele voltou. Ele voltou, cara. Ele voltou. Ele voltou no canal continuo, pô. Vai ter que chamar outro de vocês. Ele voltou no canal continuo. Calma aí, namorada da Petrissa. Tá falando muito, mano. É, né? Volta lá para a fila aí, cara. Tu tá participando ainda. Pode falar. O cara tá colocando VPN aí para lá, gaído. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele só faz fila. Ele vai dar. O cara tava... O cara tava... Prestige de novo, viado, ué? Mas fica na fila, viado. O cara rolava em Chique Chique Bahia parecendo o Maranhão, viado. Ô, ô, patrão. Mano, vocês conseguem fazer uma fila reta aí, mano. Carregamento e fila reta aqui, ó. Ô, rapaz. Fila reta aí, fila reta. Quem vai agora aí, ó? Ativa o clã, sai aí, dois três, faz favor. O que ela tá falando ali? Pô, tu tá surdo aí da tríade, não. Mas ele assinalou, ele assinalou. Eita, o cara tá bravo já, hein? Caralho de rola. Tá vendo o cara te chamando, não, é? Peixe que o pão de rola, porra. Onde que foi? Bonézinho! Bonézinho! Esse cara tá mais sendo louco. Pra quem a gente conta? Pra nós ou pra eles? Cara, esses caras da tríade é doente, viado. Tá faltando um nosso ali? Eu já vi gente idiota, mas igual esses caras da tríade, viado, eu nunca vi, mano. Quem que é tríade, velho? Aqueles trouxeram a facção da... Papo reto, velho. Da fumei. É normal de você chegar mesmo, cara. Fumei, cara. Oi. Os caras arrumam a treta com nós e para de vender arma, cara. Acredito? Quem é a tríade? Fala a vida da tríade mesmo, que tiraram você do santa pra estar aqui, valoriza ela. Fala pros caras de agonota. Fica na diagonal, né? Não tô falando tudo não, viado. Oxi. Tu conhece? Tá se doendo, se morde, viado. Tu conhece, FJ. Quem ainda tá participando do bagulho da Turquia, fica aqui, por favor, na prima, mano. Quase já foi de primeira, viu? Aí, tríade, o que o Bonézinho vai fazer? Na próxima, ó. Agora, viado, ó. Toma, vai, Boné. Passou o banheiro do Rolando, assim perdeu a habilidade. Pode ficar. De quatro não passa, Bonézinho. Nunca passou. Agora. Se ele perdeu, tu nunca teve, viado. Agora, ó. E, Aurora? Tão te procurando aí, Aurora. Ó, agora, ó. Aurora nem saí, louco. Ó, dois tiros aí, ó. Toma aí. Toma aí. Já foi, já foi, viu, trade? Pra começar. Nós vamos começar a brincar agora, Viado. Vocês queriam brincar, nós vamos começar a brincar, Viado. Vai, xadrez. Já vai, xadrez. É o xadrez que tava piando pra caralho aí, esse filho da puta. É o último. Esse era pra ser o último, mano. Faz a fila pro Ness aí agora, rapazada. Faz a fila pro Ness aí. Boné, eles te ajudaram, Boné? Vai ter que usar aqui. Agora o Ness em 200 FPS te vai botar. Faz a fila pro Ness aí agora, seu desgraçado, caralho. Boné, tem que te ajudar, cara. Tem que ajudar, Boné, eu acho. Tem que ajudar, Boné, eu acho. Ele não gastou o HB20 no preço. Pô, passa uma radia aí, passa uma radia. Passa uma radia. Tem que ajudar. O cara nem relou nele. Calma aí, nega. Vai, Bonézinho. Vai, Bonézinho. Vai, Bonézinho. Não, não. O cara nem achou nele, parece. Quase. Quase. O moleque tá no campeonato aqui. Mais uma. Campeonato de rolas, é porra. Tu viu? Um ST camp hype rolas. Vai ganhar tags no Discord. Esse daí vai colocar na build no e-mail. Se eu ganhar, eu boto na build no Discord, juro por Deus. Pô, tá. Muito ruim, meu. Matou no peito, né? Mas tudo é peito, né? Ninguém mata na cabeça, né? Eu posso. Ai, ai. Não, esses caras, meu Deus do céu, não aguentam não. Além de ser peito em cada round, ele dava dois no peito. Ele não aguentam não. Não mata não, pô. Só pode bater palma, só. Tá telando, só. Sim. Puta, que palha. Minha rádio sumiu. Tá sem rádio? É o patino aqui, mano? Pô, toma arma aqui, mano. Pô, é o patino aqui do meu lado? Mano, eu nem tô mais falando nada, velho. Tô calado. Pra não dizer que eu tô zicano. Eu tô mal. Você sabe rolar, mano, a da tríade? Ah, tá. O que você tá falando, mano? Olá, pouca, velho. Nossa, o Beni rolou pouco, hein. Pelo visto ela sabe atirar mesmo. Como um amigo rola, velho. Puta que pariu. A tríade joga o domingo alt, tá? Jó, vocês aí. Nossa, mas também, men. Filho de quem, né? Filho de quem, né? Filho de quem, né? Filho de quem? Último da tríade. Bora, tríade. Último. Quem é da tríade aí, valoriza amanhã. Passa pra Radillac. Lena, tá aí, Lena, tá aí? Tá aí, Lena, tá aí? Tá aqui, Ndk. Passa aí. Vamos amassar nessa forma. Santinha, não sei da onde que saiu gente do Santinha aqui. Tô achando que... Tô falando que... Tô falando que... Tô falando que... Tô falando que... Foi em pé, foi em pé. Matado em pé, o Diego. Tô falando que tá em pé também. Tô falando que tá em pé, rapaz. Tô falando que tá em pé. Mataram em pé, tá em pé, rapaz. Mataram em pé também, ó. Mataram em pé, ó. Mataram em pé, né? Mataram em pé, né, velho? Vai lá, Jon. O cara matou em pé, velho. Eu nem vi, mano. Matou em pé, pô. Foi igual ao DFJ, mano. Fechou. Matou rolando. A tríade veio da Cidade dos Anjos, ou... Foi em pé, Vini? Foi. Ficou em pé, trabe. Foi, Vini, ou não? Foi em pé? Foi em pé, viado. Foi em pé, viado. Calma, Jason. Fala a boca, Jason. Jason é chato, hein, viado. Pra mim foi em pé. Pra mim também foi em pé. É, eu achei que veio da visão do meu... Dois tiros! Iliminação! Já é o segundo cara que dá dois tiros, viado. Assim matar Bates aqui não vai valer não, mas eu nem vi, mano. O pior da Turquia apareceu e lascou. Ele espera o cara levantar e dar um tiro no peito. Tem dois tiros também. Elas por elas. Três. Caralho! Tchau, otário. É isso. Tchau, tchau. Cinco da Turquia. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Mas aqui... Aqui a tríade ganhou, como diz o parceiro ali. É, ganhou, ganhou, ganhou. Eu vou primeiro agora, hein, Deca. Vou primeiro. Vai agora, vai agora, velho. Vai agora, velho. Viada, não dá, mano. Pior que não dá, não, mano. Vou trocar ideia com vocês, velho. A gente vai fazer o babulequinho mais ágil possível pra você ficar falando pra caralho, velho. Não, os moleques vai parar. Para de falar, Jason. Viada, é porque o Jason é muito chorão, viada. Tudo por dia... Eu tô falando, velho. Ah, você não tá falando, não. Estressaram o Jason. Foi mal, Jason. Achei que você tá falando. Foi mal, Jason. Fala a boca também, o filho da puta. Fala. Pau no cunho aqui também, hein. Pau no cunho. Vai tomar com o geral da tríade aí. Esse aí. A tríade pode ir embora, que já acabou. A tríade pode ir embora, que já acabou. Vai, tríade. Volta pra Cidade Nobre, viado. Vai, vai. Tchau, tchau, tríade. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá tomar pra Aurora. Vai, raleta. Estressaram o Jason. Estressaram o Jason. Estressaram o Jason. Tem que ter paciência, Paulo. Os caras moram no esgoto. Doi, eles aqui. Vá, 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 vá. Tríade, já passei com o carro por cima da Aurora. Mano, mas vai ter outro. Tríade, tropa da Leona está eliminada. Eu tenho um síndrome de estrela do Míder. Depois é o homem e vejo o verme que ele se torna. Leona tá eliminada, Leona. Pode ir embora. Vex. Coitado. Eu não, meu parceiro. Caralho, ninguém tem comida pra mim, velho. Aqui, a comida aqui. Troca o nome da Tríade aí. Bota aqui. O que é que tá valendo isso? Aí, mano. Passei 100 milhões, velho. Já perdeu o tríade eliminado. Tem que matar Rolando. Tem que matar Rolando. E aí, tríade? Vira as costas e vai embora. Ô, quem perdeu, sai fora. É só o maior que vai ficar agora. Não, calma aí que nem assim também, né? Não, calma aí que nem assim também. Não, calma aí que nem assim também. Cala a boca, rapaziada. Vai tomar um pouco. Tire da onde você estiver aí e paga, porque vocês estão querendo mandar nessa porra. Ô, mas você também tá chato, né, viado? Não pode falar nada que você tá enchendo o saco, velho. Viado, velho. Cadu, Cadu. Cadu tá rolando fofo. Mano, ele vai ficar, velho. Tá rolando fofo, cuzão. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Quem quer? Cadu. Cadu tá rolando fofo. Fala fofo não, Cadu. Rapaziada, não fala de não, viado. Senão vai deixar o cara ficar mais forte, tá ligado? É, mano. Não atrapalha o cara não, mano. O cara vai concentrar aí na rola. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Cadu. Cadu tá rolando fofo. Cadu tá rolando fofo não, Cadu. Rapaziada, não fala de não, viado. Cadu. Chega perto dele aqui, mano. Faz a fila aí, que o Boné tá cinquenta em cinco. Felipe e Luiz. Sai da rádio vocês aí. Eu acho bom fazer a fila, porque o Bonézinho tá duzentos filipinhos e ele vai matar geral. E ele não para de correr lá. Eu tô a trinta e vou matar ele. Ele é muito duro ele. É duro, é tudo. É o que é o Paraíba. Olha o outro ali, acelerar um carro ali, fritando ali. Troca um barro, tio. Mas ainda tá miado, tá não? Acho que já decou já, filho. O cara tá... Que o Bonézinho tá gastando. Olha o Bonézinho. O Bonézinho tá gastando, filho. Esse cara tá girando três e seis. E rola as... Caralho. Ele vai oipar. Ele vai oipar. Pode ir pra... Eu oipa mais um chapéu. Lem, lem dá massa. Rola pra trás também. O 9 rolou fofo, velho. Rola as do Bonézinho diferenciado, filho. Já rola e bota a bunda pra frente já. Rancelou a animação. Isso viu, né? Rancelando. Caralho. Caralho. Duzentos Filipinhos, imagina. Poxa, que que botaram o Moura pra fazer o Rolas aí, gato. Aí zaralhou. Miado. Mano, ele tá rolando, então. Ua lenda, caralho, ua lenda, ua lenda, ua lenda. Tava miado já, né? Tá bom, miado já, né? Vai lá, vai lá, ufa. Quem vai? Fechininha? Vai lá, fechininha. Boa, caralho. Cê tá com muito FPS, mano, cê tem vantagem. Fechininha tá no praia, né? Dá um município parceiro aí, ó, dá um município parceiro aí, ó. Amassou lenda, filho de uma puta. Ó, os caras tá felizes aí, rapaziada. Abaixou, filho da puta, abaixou. Juzando na parada? Não, não sei o que é pior, véi, meu Deus do céu. Já tá bom, viado, vamos montar meu microfone, viado. Um ST rola, sai. Calma aí, juiz, tá acabando aqui, ó. Calma aí, juiz, é foda. Caralho. Fiz meu papel, viu, mano? Matei dois, viu? Tu é brabo, né? Mas sua obrigação, né? Mitch. Vou deitar a Leona no soco ali, viado. Ela mexeu com o chifre no soco. Dá na orelha dela, lá, véi. Dá um jack-chan, né, Loh. Vou tentar não pinar. Dá um mortífero nela. Vou tentar não pinar nessa porra. Olha como é que ele tá lascateado, Loh. Nem pé. Tem que rolar primeiro aí. Tem que rolar primeiro, porra. Que isso? Confio. Oh. Oxi, né? Que isso? Lança normal, segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo. Olha o inferno, gato. Numa aqui. Tá todo mundo do lado... Viado, é só tu assistir, viado. Não fala não, viado. Na moral. Fala a boca. Atrapalha muito o conversão. O Smith foi cabra. Oxi. Nossa. Tá o Jitit Bahia. Outro ali no Maranhão. Usando papete os caralhos. Ele negociou ali, viado. Morreu e voltou. Continua? Como é que é? Oxi. Normal, porra. Normal, continuou. Tá mesmo, tá mesmo. Morreu e voltou. Ei, isso aí só foi uma pergunta. Calma aí, gente. Ai, morreu e voltou. É foda, Khan. Calma aí. Oi, Benny. Eu tirei o dinheiro pra ter ido embora, não? É que eles tão trocando tiro também, tudo torto, velho. Cadê o Benny? Vou pegar a placa um pouco mais pra cá. Não é preciso, cara, guardar esses carros na garagem, né, velho? Fala pro resto. Algum outro nosso cachorro pegou de novo, não? Vai matar eu aqui, mano. Então, Jack, chance, tá aí, rapaz. Que distância é essa, meu amigo? Bola. É tu, Raffi, Jota. Bora, filho. Tá pra frente, gado. Oxe. Acho que acabou a munição. Ele tá usando a nojência, ninguém vê ali, tá pra cima. É verdade. Já foi. Boa, malvado. Boa, malvado. Só mais dois, hein. Só mais dois. Três, três. Calma aí. Já falo contigo, mano. Pera aí que eu tô no campeonato. Morou? Calma aí. Ele tá postando aqui. Para de ligar aqui, rapaz. Manda aí, manda aí no meu Pix aí. Amanhã nós conversa pra acertar as contas. Demorou? Ou quiser me pagar amanhã, amanhã nós conversa. Já é, já é. Já é, valeu. Pô, meu irmão, te falar o bagulho que tá difícil hoje, velho. Tirei que um pego. Cheguei pra te ajudar, irmão. Valeu, Neto. Caralho. Vai tomando de sequência dos menores contra o sistema. Maravilha. Maravilha. Já vai escutar. Vai, critica a GVR. A gente viu o próximo aí, mano. Fala, Lu. Fala. O cara passou a maior humilhação da vida dele. Quem? O que é pior que ele? Correu o peito, não sei. Pega aqui, Coy. Pega aqui, Coy. Pega aqui. Pega aqui, Coy, FJ, fica ali na esquerda, por favor. Eu sabia também. Faz o município, faz o município. Pode ir o próximo. Mochila, mano. Matou o próximo. Ué, mas matou ou não matou? Ué. Pode ir pro próximo. Fijota também morreu o peito. Matou o mochila. Quando você passa por segunda, eles não te deram. Ajuda o nosso, chega. Ajudou nós dois. Mentira que ajudou nós dois ali. Ajudou porque você deu o relógio, burro. Não, ajudou nós dois. Ê, burro, ajudou na primeira. Foi na outra que ele morreu. Pode vir o próximo. Pode vir o próximo. Fala pra mim, velho. Fudei, mano. Tom zelão do caralho. Pode vir o próximo. Vai o tom zelão do caralho. Fala, bicho. Também não sei. Ih, rolou pra frente hoje. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Critica mais, moleque. Critica mais aí. Critica mais aí. Tá ajudando nós. Que é o todinho? O trigo de fato solar. Ó, o Pit, bolo, que vai matar o Rol também. É, 3x2 aí, ô, 2x3. Tu vem bem, vem de cá. Vem cá, Pit. Vou ter que te ajudar mais a Pit. Tô vendo, tô vendo. Tem mil no Pit aqui. Ih, deixa o Romário bater a falta aqui, rapaziada. Ô, o Gohan zicou em todas as que ele morreu. Tem algema e o Romário. É, eu tamo aqui. Vou pegar o Pit lá. Tá zicando. Fala depois, Gohan. Não, 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 não. Viu o grupo aí? Viu o grupo? Ele também é aqui, mano. Maravilha, mano. Maravilha, mano. Para com ele. Vai, dois tenguices esse cara, meu mano. Uhum. Na segundinha agora. Toma. É o dois tenguice, fã. Para mim não, pô, é uma da rola. Vem um, gente. Pode vir o próximo. Último. Já usei. Para com o bagulho de Zicou, viado. Você parece criança. Ei, Tico! Ei, 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 ei. Não posso torcer pro cara, não, viado. Tem que torcer contra agora. Negócio de Zico vai tomar. Vai sacar o dinheiro? Vai. Eu empata, né? É um dos pontos, né? Eu morri. Eu morri. Eu empatado o quê? A unha é oito. Dez pontos, fio. E aí? Nós tem dez já também. Ué, nós já fiz oito. Dez mais oito é dezoito. Isso aí você sabe. É ruim em matemática. Nós já fiz dezesseis. Se matar mais um é dezoito. Nossa, esse cabelinho loiro aqui é meio ruimzinho, viado. Uai. Foi peito isso aí, foi peito. Falei. Matou a camela. Não fala, Goran. Matou a camela. Foi perna. Nem foi peito. Foi perna. Agora é 2x1. Matou a camela, eu tô falando. Ele tinha que ter rilado, 2x1 tinha que ter rilado. Não pode, cara. Eu perguntei. Pô, indica não era pra rolar primeiro não, hein, mano. Eu pexi. Pexi, deva a ser. Não, mas eu nem indica não aprendeu a rolar bugada ainda, né? É, mid, acho que você é melhor, viu, mid? Caralho. Agora a Ruka não tá nem rolando bugada. Isso. É a estratégia dele. Paz de cachorro. Foi eliminado já. Ele tava assim. Não, Pitty, tô próximo agora. Tancou, hein. Tão morrido. Tão morrido. Tão morrido. Tão morrido. Vem cá, Pitty. Calma, não comemora. Não cola no grupo, velho. Aí, agora vem do Pitty, não. Não, Pitty, vai lá. Ô, Vini, prega esse cara, quebra esse cara no chão, Vini. É só uma no peito, que ele morre. Eu quero zinato isso aqui, velho. Tô matando esse peito mesmo, não peito. Aí no peito, Vini, que mato. Só não errar o tiro, velho. Tiraram da rádio, Caio. Tu não fez nem um papel de casa, hein, mano. Vai pro PVP, vai treinar, cara. Tá com medo. Minha zica tá funcionando. Minha zica tá funcionando. Minha zica tá funcionando. Minha zica tá funcionando. Calma, meu. Mochila tô aqui mirada pra baixo. O Pitty, o Pitty vai te pegando rola, assim. O GP lá. O Pitty? É. Aí o Pitty, né? Vixe, correu. Eu tenho medo desse cara. A última vez que ele... Fala pro Vini que ele é o cara que rola. Ele pegou três no... Pegou três na... Amanhã. Boa, caralho. Boa, caralho. Empatou, empatou. Empatou os pontos. Empatou os pontos. Vai, vai, vai. Empatou os pontos. Empatou os pontos. Mas tu falou que o Vini era vencedor dos cem milhões? Não, não. Era ponto. Dois pontos valia aquele saludo. Mas já tá querendo roubar? Vocês vão continuar falando ou eu posso falar? Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Limpa aí, limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. E o cara usou analgésica ainda. Limpa, limpa. Já ganhou, acabou. Vai, Limpa. Essa mochila verde aí não tá participando não, rapaziada. Vocês chegaram bem depois aí. Não, a gente sabe. A gente sabe. Então fica ali pro lado ali. Não fica no meio da rapaziada, não. Ei, cara. A gente só quer assistir. Só quer ficar de fofoqueiro, rapaz. Então assiste aí, pô. Mas não precisa ficar no meio de todo mundo. Calma, Calabresa. Calma, Calabresa. Calma, Calabresa. Todo mundo tá mantendo os 15 aqui, né? Sim, tá todo mundo. Eu acho. 4, 5, 6, 7, 8. Mas deve ter 10, ó. Então, como eu falei no começo ali, a pontuação aqui era por um kill, correto? Cada uma valia 2 pontos. Caraca, aqui não espaçou todo mundo então, Leandro. Nós somos que nós matou. Matamos 10. 10. Ó, Sinaloa. Pô, eu tô atualizando a tabela um pouquinho aqui, rapaziada. Sinaloa, 22 pontos. A Turquia, como enfrentou... Aí, o cara tava antes pra eu saber que tava usando o anogético ali, ô chefe. Você ouviu ali? Tá bom, deixa. Já foi, mano. A tria de Sinaloa ficou com 32 pontos. Ué. Ué. Ué, mas aí... A gente luta umas vezes, né? É o básico. É o básico. Sem choro. Sai do jogo. Como é que é, ô? E a tria de tem 14 pontos. 32, 22 e 14. Ué. 22 quem? 22 quem? Então agora nós enfrentamos a tria de pelo que eu tô entendendo isso? Eu tô referindo aqui contra a tria de... Não, mano. Eu já... É o x1 dos ruim. Eu não tenho que tá com, porra. Calma, é. Só repete. Caralho, escuta. Escuta e depois vocês conversam, velho. Só repete que eu não ouvi, porra. É lógico que você não ouviu. Os caras ficam falando gosso. Então tá. Então repete aí já que eu não ouvi. 32, 22 quem? Vou lá. Vou explicar aqui a parada. A pontuação parece que tá distante uma da outra. Como eles, 32, 22 e 14. Tá? Só que agora vai ter uma última competição. E nessa última competição, todos ainda tem chance de ganhar. que a pontuação não tá tão distante quanto vocês acham que tá. Deu pra entender? Ok. 10, 4. Pra ganhar 100 milhões? 15. 15. Todos que estavam no inicial. Vai fazer a fila. Certinho, por favor. Eu preciso que estejam 15 aí. Faz a fila aí, rapaz. 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 Vai lá pra trás, rapaz. Vai lá pra trás, rapaz. A gente passa aqui, chapéu. Vem pra cá. Vai lá, troca um papo com ele lá. Me dá um remédio aí também, porra. Mas vai começar agora, nesse negócio aí? Tras de você. Se a turquinha começar lá na frente? Mano, vem vocês três, mano. É porque o pessoal já foi dormir, tá ligado? Tem 17, 18 na fila. Tem que sair de três aí, mano. Tá ouvindo aí? 11, 3. É a da, aquela ali. Por que ela não tá na fila? Seis. Se fosse um 3 paizinho, mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai se agora, vai se agora. Vai se agora, vai se agora. É, vamos lá, moleque. Falta três. Limpa a rádio. Só aguarda aí, rapaz. Agora se você quiser conversar, vai conversar. Agora não tem problema, não. O problema é só quando eu tô falando. Tô indo aí, tô indo. Tá 15 certo aqui? Tem 16, tem que tirar mais. Sai um, sai um aí. Quem não tava, mano? Falta três, mano. Tava 15, hein. Quem não tava, sabe, mano. Sai daí logo, porra. Porra, falou em russo? Ah, tem 16 aí. Porra, tá difícil sair daqui. Tem 16 ainda, né? Tem que ir. Pô, até então, só tem uma tropa aqui com 15 pessoas, né? Foi o que eu tô vendo. Os nossos tá ali atrás, eles estavam mijando. Pessoal da trilha de que tá onde? Tá, tá chegando aí quem tá. Tão vindo? Mano, tem alguém no rádio que pode vir? Tá, tá vindo? Cadê o... Tá. Quem é que tá vindo? Só pra eu entender. Se pronuncia logo e sai da fila, viado. Mamba, quem mais? Mamba, quem mais? Ô, Gohan, bota um sussurrando aí pra tu falar com o teu pessoal. Cê bota gritando e cala a boca. Oxi. Ninguém é obrigado a ouvir tua voz aqui, não, pô. Ninguém é obrigado a ouvir tua voz aqui, pô. Ô, lanterninha. Vai cair pra série B, filho. Chegou o Q2 nosso aqui. Agora ou soltou o Mamba? Ficou quietinho, boa. Saiu, saiu. Tem mais alguém no rádio, rapaziada? É, eu acabei de chegar aqui. A Gabi tá... Quem é que falou que chegou agora? Tem esse aqui, põe aqui. Eu, Herc. Vem, Herc. Cadê a Gabi? A Gabi não tava aí? Tem 13, é sério. Tô com Herc. Sim. Tem mais alguém no rádio? Que os moleque tão num bagulho aqui, Herc. O cara abriu lá, o Kid Bengala. Só isso aqui, a gente tá no hype ainda. Ó, tem uma linha de mochila vermelha vindo ali. É o Herc? Ah, não. Cheguei aqui. Acho que não tem mais ninguém, chat. Cara, a gente tá um alemão aí no grupo, hein? Tem mais alguém no rádio não, né? Jogou, tem comida aí já. Tem alguém produzir no M16, alguma coisa? Ai, foi mal. Aqui é jogo rápido, mano. Rapaziada, a parada vai acontecer da seguinte forma aqui, tá? Faltar um, já. Essa parada aqui vale 20 pontos pro vencedor. Como eu disse, qualquer um pode ganhar a partir de agora. Felizmente vai ser um tete aí, porque não curte muito. Quando for dado o aviso, quando eu falar pra vocês que tá valendo aqui, vocês vão ter cinco minutos pra ir se armar, se preparar aí da forma que vocês puderem, tá? E vocês vão encontrar a gente lá no Aeroporto do Sul. No Aeroporto do Sul vai ter alguns helicópteros lá, do qual vocês vão usar pra se locomover pra ilha. Pra ilha, gente. Pra ilha, tá? Ah, beleza. 15 contra 15 contra 15 na ilha. Chegou no perímetro da ilha, tá valendo. Não quero saber como é que vocês vão descer e dropar, se vai pular de paraquedas, o que vai fazer, tá ligado? Então chegou no perímetro da ilha, tá valendo. Não é permitido rotacionar com o helicóptero. A partir do momento que desceu do helicóptero, o helicóptero desceu, cara, já era. Não é pra rotacionar. Todo mundo ouviu? Positivo. Positivo. Esse é o último? É. Ó, lá dentro, pode ser que tenha um objetivo que vocês vão ter que dominar, entendeu? Então não adianta só chegar lá e ficar correndo atrás de matar os outros e não pegar o objetivo. Se a outra rapaziada pegar, ela ganha e ganha os 20 pontos. Cara, faz tempo. Deu pra entender? Alguma dúvida? Até metade da fila o povo escuta, mano. Eu tô bem, mano. Cara, depois é só você repassar, viado. Tô escutando daqui, velho. Entendeu? Elásticozão. Tem que tá lá na frente reclamando, meu Deus. Alguém tem uma dúvida? Negativo. Deu pra entender? Deu. 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 Carregador�ista. Alguma arma né? Emory Darkman. A pensamento é essa. E aí o Vinter mal, velho, Marta? Espera emorar. Bom, vamos pegar uma feta. Acababa quase. Chega rapaziada. Vem rapaziada. Vai todo mundo curta. Peral de verde. Mano. Eu já tô pronto. Vou repassar no rádio aqui. O que 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 pega? É. Basicamente. A gente vai pra ilha, os 15 que tão aqui... Tem alguém que não tá armado? Não tá coletivo alguma coisa? Só tô sem colete Então, mano Chegou, já tá valendo, mano O que dá pra fazer? Nós já dropar ali na pista E começar a quebrar os caras Deixa eu e Jason dropar, Caio, vocês vão se posicionar, demorou? Só tem eu e Jason aqui Tá, tá, vai se posicionar Eu e Jason vai tentar fazer uma gracinha Ó, Caio, esse terceiro L aqui atrás Não é nós, sai dos caras O terceiro, o terceiro, o de trás Só no perímetro da ilha Mas de cima do L pode ir? Sei lá Pra você é poucas ideias, Jason Ó, o boneco caiu, Paulo Vamos tentar atrapalhar o drop desses caras aqui, Jason Vai ter que subir Que ele não vai bater de boca no porta-avião A gente vai pegar pra direita, ó Vai ser aonde? Qual que é a ideia aqui? Pra ilha? Onde é que vocês pensam em dominar? Hein, Caio Não, viado É, o primeiro sou eu Hein, onde é que vocês pensam em dominar? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vou pousar aqui na pista Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Só marcar O L? L? Lógico que pode Não pode, não pode Aí se lascamos Ah, aqui deu merda O primeiro é que pôr aí na torre aí, mano Manda a lock aí Que eu deixei a marca aqui Nossa, mano, o sol tá batendo Jason, se esconde nas moitas, tá vendo? Nossa, agora deu ruim Nem tão, tropa A minha calma aqui era o seguinte Pra tentar pegar os caras vindo, tá ligado? Mas só veio dois L pra ilha? Ué Pega a visão Aquela tropa que usa verde Dropou a mansão, tá? Demorou Mano, mas não veio mais nenhum L pra ilha não, mano Só foi o nosso deles Dois, ó Três, três Três dropou a mansão É aquela tropa verde lá, piado Eu não sei quem que é, não Vai, quer subir aqui na frente? Não é a triat Não é a triat Alô, assina alô É, final doa tô com toda uma aqui na esquerda Não, vai putar uma aqui na esquerda, ó Escuta, vocês que tá aqui no morro, viado Esse cara pode engolir nós aqui Fica negativado aí, Red Glitch aí Esse cara vim ter esquiveta ele Mano, ó Passar a calma pra vocês, Jado A maioria desses caras da Sinaloa aí tava todo dia em tarde, viado Só uma dúvida Vamo, Jason, vamo embora, vamo embora Os cara não veio aqui não, deu ruim Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Passou muito alto, Jason Caraca Tão chegando agora ainda, Viano Nossa, deve devendo uma saída Deu ruim Ou não, né Pode dar ruim, pode dar Aonde vocês estão aí, ô, Caio Passa a calma Ó, Caio, o cara aqui na frente, Caio Mano, o papo era deixar o... Quem que é o Craio nosso que você manda agora? Eu sou eu, eu sou eu Aonde vocês estão, Caio Passa a calma, viado Ó, escuta, a gente tá à direita da torre Os cara dropou aqui isolado Só nós contra eles Vem pra torre e vamo engolir esses caras aqui, viado Cadê, Caio? Ó, cara do Brasil ali na frente Ó, vamo farol, vamo farol Vamo farol Que torre Eu tô aqui pra baixo Na morte esse negativador, Caio Cê sabe ir pra essa torre aí, ô, Jason? É que eu te mando de Loki, ô... É, tipo, é pra onde? Do Morro da Festa, só pra eu entender Ah, não, ela tá... Tá ligado onde tem onde, Galpão? É atrás da mansão, BK Atrás da mansão, aqui É, ela é perto da mansão Comandar Loki no celular Nossa Senhora Dá pra fazer aqui, eu boto o mira Tento pegar o sol Vocês passam pra negativa da direita Ali onde eu vou atirar Então, é que vocês pegarem E vocês verem pra eles de costas, tá ligado? Eu tô aqui, ó, Caio Ó, pode ir lá Vai lá, direita Abre na direita, nos mata aqui embaixo Nos mata aqui embaixo Se vocês for pra quem quiser, eu matei E aí, cai nessa negativa lá E vê que vocês acham os caras Cadê o nada aí que veio com o nóis, Jason? Tô aqui, tô atrás Tô muito atrás, hein? Tá, acho que tá no farol ali, Galpão Porque ela desligou Pegaram o farol, pegaram o farol ali Eles acham o farol, acham o farol Tá, se vocês verem os caras, então, mata Eles já causam a menor de sal, a maioria Deve ter cuidado pra negativa assim, mano Deve ter espitado nas moitas E a cara que abraçou o farol Taca, no meio do mar Nossa, tá muito longe, né? E agora Cê tá no morro Cê tá no morro Cê tá no morro Cê tá no morro Não morro Cê tá no morro Boneco burro, vira? Tchau, ele tá no morro Não, ele tá no morro Tô vendo ninguém Os moleque falou que vir eles lutando o farol Não, não tem que vir aí, Galpão Cê tá no morro Tchau, bora aí Relaxa, relaxa pra tô com o jornal Vou avançado, tá, mano? Eu tô vendo o L dele, Galpão Aqui é uma rotação Uma rotação esperta Valeu, matei outro, matei outro, matei outro Deve ter mais, deve ter mais, matei o 3 Olha toda negativa aí, cara Direita é o nosso aqui Aqui pra nossa direita aqui, mano, tava nadando Vocês mataram É o matei ou nadando O DK te trupou na onde vocês, cara Pô, embaixo de tu FJ, embaixo de tu, FJ FUERA, NÃO QUERA Espera, espera Bota, crava nele aí pra mim Matei, matei, matei Tem alguma noção de quanto dropou da esquerda aí? Diado, não desce todo mundo não, Diado, estou sozinho Vamos perder posição, mano A gente matou quatro Agora sobe aqui pro burro, vamos controlar Vamos dar uma agressivada na função ali agora Nós perdemos dois também, viu? Não, mas vocês matou quatro, tá? É, é Ô, Caio, eu vou fazer o seguinte Eu vou subir o topo da torre pra ficar no visual, fechou? Tá, aham, vamos se distribuir aqui agora Tipo, o que olhar pra gente pra 60 graus aqui no corpo Pra ver que não tem ninguém Depois procura um contato ali na mansão E depois vai pro objetivo Pega a visão, a gente Tá vendo? Caio, toma da direita A direita da... Eu matei um, Caio, matei um Caio, morreu, Caio, morreu Matei um aqui, matei um Tá na nossa direita, Diado Malvadinho Tem mais? Não vi Pra direita do... Do bolo que nem tava Você acha que compensa tentar pegar ali, Diado? Ali, ó, não sobe Aonde? Ali não sobe? Ali, ó, nenhum lugar sobe Sobe aqui, ó Não vejo, não vejo Sobe aqui, ó Nader, vai lá, faz a frente Faz a frente, Nader Vai pra lá, ó Tem que ir pra lá, ó Tem que ir pra lá, ó Lá pra aquele... Lá pra aquele bagulho lá Pra aqueles guindaches Vai pra lá, é, vai lá Isso, vai puxar a frente aí Eu não... É a minha roupa de mergulho Eles tão aonde? Sentindo mansão? Aqui perto do farol Perto do farol Em cima da torre sou eu Em cima da torre sou eu Farol... Ah, tô ligado mais ou menos Tô vendo esse cara aqui Acho que ele recuou, tá, mano? Não, não tinha outra, acho Acho que não tinha outra Foi só um traçante no Caio, Viado Viado, vocês acham que é bom a gente se juntar com vocês ou não? Lógico, lógico, lógico Tá, então eu vou tentar Bora, Jason Acho que ele ia fazer o que o Caio falou, Viado Mantei aqui o raio da... É, vamos manter aqui, vamos manter aqui Aqui a gente domina todos os negativos Mas tá em quantos ainda, né? Perdeu quantos? O Caio e mais dois só? O boné também crachou, velho Foi? Não, tô aqui Caio... Caio mentiu no DN que morreu Três, tá? Beleza, beleza Suave Ó, ele pediu pra gente ir aqui no raio Eu tô aqui na... na torre, fechou? Aí se... Os galpões já domina os galpões vermelhos Domina todos os... o superior aqui, ó Pra gente ter a negativa de todos os lados Aqui a gente tem o visual da maconha de todo canto Será que pode pousar mexendo o L aqui, Viado? Que eu vou pousar o L aqui pra... Não pode Não pode Não, 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 não pode Eu só vou reposicionar ele, tá ligado? Melhor não, Viado Melhor não Os galpões não pode Ó, pega a visão Tamo aqui naqueles... naquelas casas da lockpick, tá ligado? É... se a gente subir Meio que nesse rumo Sentindo vocês, dá bom? Aonde vocês recomendam a gente subir? Não, não, BK BK, tem que sair rápido daqui aonde que nós tá Eu não sabia... BK, eu acho que o melhor local pra vocês virem é pelo Morro da Pesta, Viado Se pá Mas a gente tá querendo Então... Ou você quer que a gente crucifique uns moleques dos nossos aqui pra pegar vocês? Não, não, não Porque é ali que nós estamos daquele morro lá Vem, Jace, bora, 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 bora Agora tem que prestar atenção, viu? Bora, mano Beirando aqui por cima, eu acho Aí é muito aberto É que os cara tão na mansão Pra direita é pra mansão, né? Acho que tá bem longe daí Pra onde, BK? Bora, 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 bora Pra lá Travado, Viado Putz, eu vou um pouco mais pra direita aqui, ó Paceta Tem que ficar a gente pro lado da mansão aqui, mano, olha É, fica de olho Fica de olho em toque, essa é negativa, Viado Ah, tô escutando a moita aqui na minha reta, Viado Que porra é essa? Eu também escutei, 2T Subindo morro aqui a nós, viu? Eu também escutei, 2T Estamos subindo já, Jesus Ó, tem um visual de vocês aí no topo, tá? A gente aqui Escutei essa moita também, 2T Eu tava escutando ela, Viado Aí quer ver? Eu vou morrer pro cara da moita Meu reto morro aqui da casinha da câmera? Sim, sim Ah, era o NDK, mano Viado, NDK Se eu não tivesse passando a rádio, eu te matava, Viado Eu te matava, Viado Eu dei tiro na moita, você deu sorte, viu, NDK É melhor Tá vindo por onde, BK? Aqui, já estamos aqui, perto do olho, já Cuidado que eu tô sem mochila, tô indo pela morrinha aí O NDK chegou por baixo aqui, já Só matei agora, Viado É eu aqui, então Mentira, pelo amor Ah, velho, estão me atirando Mas vocês estão no morro? É nóis, é nóis Ó, vocês estão tudo marcando aí na ponta e não tem ninguém marcando a costa aqui, Viado Jason Eu matei dois aqui, mano Para de mentir, Jason Ó, tem que destruir os moleques aqui, FJ, pra marcar a costa, Viado Porque se não marcar a costa, o cara engole aqui e dá ruim Viado, eu já falei três, velho Se eu tiver que pegar na mão de cada um, Viado O bonecano é que vencer na lua, velho Tem pra cá alguns Mano, esses caras... sei lá, velho Eles vão ficar naquela mansão lá até sair o anúncio de onde é pra ir, velho Eles mataram quantos deles? Tem 15, tem 15 Matamos 4, matamos 4 Então não tem 15, tem 11 Não, eu matei... Eu matei dois, mas um matou... é, foi 5 Foi 5, mas não matou ninguém da 3d, então Da 3d, não, mas nem trombou 3d, então, é os caras que droppou lá no aeroport Vou tentar pegar essa antena aqui da frente, ó, velho E era pra vocês terem dominado, inclusive, mano Só tão no mesmo... Não compensa como, Viado Aí vai ficar aí só nesse meio aí, os caras dominam aqui E a gente começa a tomar de todos os cantos Isso é louco Precisa nem ficar na antena, Viado Só de ficar aqui embaixo já tem visual ali, ó, da mansão Pessoal andando mole, velho Todo mundo parado aí sem fazer nada Pra mim expandia um pouco, tá ligado, né, no território Mano, tinha cara farol Naquela hora lá que a gente... que os caras droppou E tinha cara... E tinha cara... Aí... Aí... Vem cá... Vocês querem matar esses caras da cena da mansão? Vocês querem matar? Agora vai vir todo mundo pra cá, né? Não, agora não é pra vir pra cá também não, ué Ah, e só quer vir pra pegar na hora de pegar aqui, ô, rapaziada É mole, né, Viado? Falei já pra se posicionar, pra ficar dividido Aí ninguém sai do bagulho E ninguém tenta tomar uma atitude pra nada Fica 10 pessoas paradas aí rodando com uma barata tonta, Viado Pelo amor de Deus, né, mano? Mano, cês tão tudo indo pro bagulho aí Mas cês tão esquecendo as costas, tá ligado? Cês tão tudo sozinho aí, mano Fica comigo que pelo menos... Mano, foi todo mundo aí pra... Mano, não foi todo mundo não Só veio o quadro do bagulho, mano É só manter aí na... Não é não, chat Pedir pra os caras se dividir Ninguém se dividiu, viado Aí quando é pra pegar aqui o da mansão aí Que aí vem todo mundo Não é assim que funciona, mano Ter sabedoria, viado Ninguém posicionado Ninguém dividido Ninguém marcando costas Aí na hora de vir pegar aqui o da mansão Quer vir todo mundo? Porra, pelo amor de Deus, né, mano? Falta de bom senso no bagulho, viado Quando é pra pegar aqui Eu saio da posição rapidinho, né? O único lugar que tem pra ele sair É aqui nessa portaria aqui, ó Não sei se ele fizer o bagulho na parede ali, ó Em vez de dominar aqui esse morro da mansão Dominar o bagulho E ninguém domina nada Aí quer ficar só esperando Hora dessa, viado Ah, esse Ah, esse Tem esse objetivo Ah, o objetivo Já quer ir pros galpões, PK? Os galpões que ele tá falando é tipo Lock and pick Esses caras não vão sair daí Porque sabe que a gente tá marcando aqui, tá ligado? Mas eles tem 5 minutos, 01 Dá pra gente pegar ele Mas eles vão sair por outro lugar, viado Eles vão pular na água Deixa eu passar um visual Deixa eu passar um visual É... Tem um L estacionado aqui na maconha A parte de trás da maconha, viado Lá embaixo Tem cara tipo assim Atrás da gente aqui Atrás da maconha Lá embaixo, viado Em volta dos caras aqui Nessa porta tem certeza que eles não vão sair, mano É o objetivo que vai valer Exatamente Quer antecipar pros galpões, viado? Escuta o que que vai fazer Escuta o que que vai fazer Escuta o que que vai fazer Vai... Não vamos marcar na... Na... Na torre Então vai ficar um marcando aqui na mansão, viado Não é pra sair todo mundo Quem... Fica aí, ó TH marcando aí, TH Eu vou ficar aqui então Não, deixa TH marcando aí Eu posso ficar aqui Mas tem que olhar o outro lado aqui, mano Então, mas... Aqui, ó Um monte, um monte, um monte Um monte vindo pra cá Um monte vindo pra cá Então é isso Tem torre aqui, ó Pega um vinho torre Calma, pode tirar Cê já se espotou, viado Já tá espotando, viado Calma, rapaziada Tem uma, tem um Cês nem deixou os caras sair, ó Ó, emocionaram, viado Podia ter deixado ele sair Emocionaram demais Emocionaram demais, cara Ah, emocionaram 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 de novo Resumindo, matou um Podia ter matado uns 10 Agora os caras não vai mais sair aí Esperava todo mundo chegar Todo mundo atirava junto Não vão morrer tudo pra bomba, zero Não vão morrer pra bomba, viado Vão pular pela água E vão sair por trás Sai pela água Sai pela água Sai pela água assim Sai pela água assim Deram mole, viado Deram mole de novo Tem um Tem um Ai, tá fugindo Já paro, mano Pode dar banho no magrinho, viado Magrinho, você não tá gostando É só sair, viado Sou chato mesmo, mano Principalmente quando tem Tem erro no bagulho, velho Tá errado, eu vou ser chato, mano Quantas vezes for preciso Até aprender Nós podíamos ter wipeado os caras aqui agora Tinha 10 cabeças Mataram 2 Toma Mano, a gente tá tudo passando pra esquerda Vem comigo aqui, chapéu Vem comigo aqui, chapéu No cover, vem comigo Ok Por trás, por trás Aqui, ó, por trás Tô indo, tô indo Tá colar no muro deles, mas vem por trás Entendi, entendi Não, deixa eu sair Se sair pela pion, avisa aí, rapaz Sai o IFJ aqui, relaxa Eles tão indo lá pra trás E vão tentar passar, ó, tá indo muito pela pion Pega visão, pega visão Morro da Sinaloa, onde a gente, primeiro morro que a gente foi Que os caras estavam cercando a gente, tá ligado Matar aqueles caras, tem ali também Acabei de ver um cara aqui Nossas costas Tem visual Tem um saindo Nossa, chapéu, se a gente tivesse chegado um pouco mais rápido Tinha matado muitos Saiu, saiu Tinha matado muito, chapéu Foi um minuto, viado Chegou um minuto antes, mano Tinha matado todos, viado Poqueta, viu Caraca, mano Qual foi boa, mas Um minuto de atraso Tivesse tido a ideia um pouco antes Tinha matado todo mundo Caraca, mano Caraca, mano Que merda Vai antecipar na antena aí, Vini Oi Vai antecipar na sua outra antena? É, eu vou pra cá Olha, eles tão passando lá na frente da antena Todo mundo passando lá Que merda Consegue pegar ele por esse reground aqui, mano A galera que tava à costa consegue vir aqui, mano Por onde ela não tá vindo Tem aqui embaixo Ah, não É FJ, é FJ ali É FJ ali Tá, tá Tá, malvado Pode ter cara aí pra trás aí Era bom subir essa antena aí, malvado Pra pegar o visual tudo, tá ligado? Se eu subir a antena, eu morro fácil, mano Eu tô vendo o mon... Mas tá chegando Quem que tá? É FJ que tá treinando os caras do lado ou... É, matei três, matei três Ah, tá Tem mais ali, Vini Tem mais ali Naquele finalzinho, né? Tô vendo, FJ Matei outro, matei outro Boa, boa Tem mais, tem mais Ô, Nader Tão, tô olhando do outro lado lá, aqui Não tem, não, Nader Cara, eu tô... Eu tô atrás do FJ aqui, mano Tô olhando esquerda Tá, fechou Tá na negativa Aí a gente tá na antena principal aqui Sem visual Vem avançando comigo, rapaziada Sem visual Tem que avançar comigo Tem que avançar comigo aqui Não vi ali, ô, FJ Naquele que você matou ali agora, viado Junto com o bonezinho É, então Mas eu não vi ninguém Rapaziada, será que não é jogo A gente recuar e... Ele tenta pegar o objetivo Porque, mano Se ficar tentando matar esses caras Toda noite também A cidade de mim Boa, né? Foi caro de lado, velho Mata Boa, matei um aqui também Mano, acho que só tem mais um, FJ Se a gente ganhar aqui, mano A gente já elimina a triade O foda é que eu acho que talvez seja bom recuar, viado Pra pegar o objetivo mesmo Lucky, faz o seguinte Faz uma progressão Deixa eu e a FJ aqui Quantos vocês tem aí, Lucky? Aqui é eu, o 2T e... Quem aqui é o que? O Vini O Mamba, o Mamba O Mamba e... Vai, vai, vai Faz uma progressão aí, 2T Vocês juntos FJ, o boné tomou? Acho que tomou, provável Bate energético O que você... Pega a visão, pega a visão O 2T tinha a cara na direita Atrás da matéria Só tem mais um, FJ Você matou o de chapéu, branco O chapéu branco Não, né? Não, 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 não Matou não O que você matou rolando foi ele, não Eu matei o de cabelo loido, PK Então tem o de chapéu branco ainda Faz, 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 faz Costa? Jota? Do que não estava? Do que não estava É, é, é Quem me deu o tiro? Então recua, 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 recua Não, agora não tem como recuar É costa do que não estava, PK Ele está indo, vô Vai, vai, vai Cuidado Ouvi o tiro Tá, rota, segura Rota, rota, rota Rota na maconha Rota na maconha Segura Matou? Jota, vivo Exima o telhado, exima o telhado Vai, tem que voltar aqui, viado Fijota Já tomou, viado Tá vendo? Matei, matei do carro, matei, matei do carro Tá, tem que ir no telhado, cuidado Viado, agora eu não sei se é Se é negócio, tá ligado, PK? Em cima de mim aqui, o, Luke Tá falando? Tinha em cima do telhado, atirando em mim Cuidado Fijota, faz o seguinte Tenta só voltar, viado Voltar? É Tá, tá, eu tô chegando aí, Luke Vamos ajudar os moleques, Luke Não, não, tem em cima do telhado De frente pro blindado, Jota Mas de blindado eu matei Tô voltando, vai cá Qual o telhado, Luke? O telhado da casa Do galpão de frente pro galpão vermelho, tá ligado? E tem uma antena parabólica em cima É, tudo, é tudo tria disso aqui, viado Que já dominou aqui, certeza Viado, eu tô coladinho numa casa aqui, tá ligado? BoaBK mandou 5 reais E aí, Bequinho? Só passando pra deixar essa contribuição E agradecer pelas streams insanas, tamo O nosso morreu aqui, né? Do galpão? Tamo junto, meu mano, obrigado O 2T? Oi, oi, não, o 2T, ele morreu ali Falei, roxou ali no carro, ganhado, ele morreu Aí eu matei o cara pelo meu pezinho Eu tenho eu e tu aqui Meu cabelo vermelho, velho Fudeu, cadê o Herd? É, eu, você, eu, VK e o... Malvadinho E o FJ? Só? FJ? Morreu Aí deu bolo Mano, agora é esperar, sabe fazer o que? Recua, recua nas 3 e esperar os caras da Sinaloa ruxar na Triad Porque a gente, pelo menos a Sinaloa não pode ganhar A Triad tá com pouco ponto, tá ligado? Tu tem visual desse carro? É um carro blindado? Ou é? Como é que é o... É um carro blindado É um blindado de banco, tá ligado? Pode, pode Tá onde, Lucky? Eu tô aqui encurralado Mano, eu tô atrás de uma casa aqui encurralada também Depois das maconhas O que dá pra mim fazer aqui É tentar recuar um pouco mais E jogar na vantagem da M16 aqui, tá ligado? Porque tem cara em cima do telhado Só que aí, tipo, vai dar Que os caras tá dominando O telhado das Casas Vermelhas, não é? É, então Era jogo Alguém tentar subir em cima da Casa Vermelha Mas acho que não dá Vou tentar subir em cima da Torre Vou tentar dar a volta Subir em cima da Torre É, INRs, é isso Minha cara lascou o FJ, tô vendo Sim A cara ia pegar o cara a costa Se tinha a costa do FJ, tá viado Aí... A culpa não é minha Boa, Lucky Você tem visual do carro, Lucky? Porque eu não tenho, viado É, é um blindado Do lado do galpão vermelho aqui Principal, ô PK Não tem como eu ter visual agora Porque eu tô atrás de uma casa Se eu sair daqui eu morro Com o cara do telhado Posso tentar avançar aqui Pegar uma muito Mas eu acho que é arriscado Sabe qual que era boa? Você tá onde, Bicá? Você tá vindo Você veio de onde? Você veio lá de onde? Você viu lá de onde? Você viu o Charo? Tá ligado A torre? É, a torre de trás do vermelho Tô vendo, tô vendo Será que dá, Lucky? Eu vou ter muito visual dos caras ali naquela torre? Então, se você pegar essa torre Eu acho que pela torre você consegue ver Quem tá no raio da casa da antena parabólica aqui Tá ligado? Do galpão da antena parabólica Eu não sei se o galpão vermelho tampa o visual desse cara aqui do telhado é esse Se você subir lá em cima e tiver visual desse caso daqui de cima é GG Mas eu não sei se tem visual Não tenho certeza Entendi, entendi Eu tô, mano Mamba, tá viva? Tô, mano Escoltei alguém pulando aqui na minha casa Você tem visual do brindado? Não tenho nada Tô encurralado aqui na caixa Eu vou tentar rotacionar, viado Porque não tem como A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui Ó, moita não tem nada Viado, aqui onde eu tô também tá foda, né? E não tem dessas moitas grandes, velho Tu acha que é jogo eu pegar uma torre, Lucky? Então, eu acho que essa torre não dá visual Acabei de ver que pela distância não dá visual, eu acho Bequinho com frouxo mandou 5 reais Pode pá que você não é o melhor no tiro Mas você é o melhor em leitura de jogo na Turquia disparado Opa, obrigado Beca, você tá onde? Mano E eu morrer também? É foda, hein? Olha aí Eu sei, eu sei essa torre Mano, eu tô tipo do outro lado do lago, tá ligado? Nossa Deve ter de cara mocada aí parado Tá, mano É que tem muito mato Tava pensando em subir outra torre aqui Mas sei lá, velho É, só cuidado, viado Porque é tipo assim A gente só tem 3 Não tô vendo o tiro, tá ligado? Eu não sei quantos tem de cada Aí é foda, entendeu? Aí, ó Tomou, Lucky? O Lucky tomou, viado Aí, deu ruim Boquito Os caras tão muito mocados Você tá vivendo, Herc? Aí, o Mamba Tô aqui encurralado nas caixas É, o Mamba Só tem 2 Só, só tem 1 aqui na casinha É, agora deu ruim Você viu da onde o Lucky tomou? Não, vi não Ele tava perto Mas era o que era um cara Um cara mocadinho Uma moita Com certeza o Lucky Ruxou O cara tava na frente dele Deu merda O foda é o seguinte Não sei quantos tem de cada E eu não tem o visual do objetivo Tu tem visual aí do objetivo, Lucky? Ô, Mamba Não, mas tô soltando um cara Se mexendo muito Aqui do meu lado, mano Não sei se é em cima Aonde você tá mais ou menos Eu tô aqui perto do caminhãozinho Do outro lado Tá, 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 tá Tá, tropa Ele tá, ele tá literalmente Nesse galpão aqui, ó Tá Você tá ouvindo o cara Onde, ô, ô, Mamba? Em cima de mim No telhado, tá ligado? Ó, aqui, ó Tá No telhado da sua casa, né? Não, é Do outro lado da casa aqui Sem ser essa minha A outra Da das costas Na minha esquerda Ai, cacete Acabou de dar tiro Tá Eu tô vendo o telhado Da sua casa Calma No outro telhado, né? Você fala Que isso, velho Calma aí, calma aí Tô na moita Muito ruim, velho Tava batendo energético Viu, tropa? A gente perdeu um cara Desse costa, velho Aí não tem o que fazer, velho O FJ morreu Por quê? A mina tá literalmente Marcando full costa Não tem o que fazer, velho Ué Aí pronto O FJ morre A culpa é minha Mano, tem uma mulher Aqui comigo Calma aí Deixa eu tentar achar ela Dá trade, eu acho Sem visual, chat Caraca Tipo assim A mina tá full costa Literalmente Não movimenta Vai ficar dentro da moita Quem é? Agora literalmente Eu não tenho o que fazer, velho Mamba, deu ruim pra mim aqui, velho Porque tipo assim Tem uma mina que tá Marcando full costa Eu não sei onde ela tá Ela tá escondida Dentro de moita Ela não rotaciona Não se posiciona E aí se eu avance Ela vai me matar a costa Entendeu? Que menina, cara Pior que quando eu vi Passa dela Eu tava batendo energético Vendo Cacete Aí ficou difícil Ficou difícil pro biquinho Agora Tivesse matado ela Era GG Vendo lá ele Beleza Não vi esse cara Vocês viram esse cara? Não vi esse cara, velho Como é que pode? Não vi, velho Ai Não vi, mano Só tinha visto a menina na água Será que eu matei ela Porque ela não subiu mais? Não sei Cabelo vermelho O que esse cara tá fazendo A que hora dessa, viado? Cacete Cadê a menina? Era a Leona ainda Ué Morreu? Acho que ela morreu Debaixo da água, viado Caraca, mano Olha esse BN, viado Tá Tem esse cara aqui Cadê a pessoa Que me atirou, velho Mano Esse mano Que tá aqui, ó MK Ó Bem escondidinho agora Meu Deus Ó o Mamba Ó o Mamba Mamba matou Boa MK tá aqui do lado Vai Mamba em MK Mamba em MK Mamba em MK Hum Mamba deu uma tonadinha E morreu É, tropa Deu ruim Deixa eu ver Mas tem muita gente Tem muita gente ainda, viado MK1 Eu acho que esse cara Ganhou, viado Será que era X1 Com Mamba? Eu acho que era X1 Com Mamba Caraca Viado Será que era X1 Com Mamba? Ó Tem gente aqui Eu acho Deixa eu ver Ah não Tem gente aqui Ó Os caras dominam bem Aqui nessa parte Tem 3 Tem 3 aqui ainda Mas ainda tem 3 desse E um da trade Bem aqui Mas deve ter 2 da trade Ai Lá ele Viado Eu acho que o que quebrou aqui Foi sabe o que? Foi Na verdade eu não sei Mano É que eu acho que tipo Os moleque foi mais trocando Um kill né Ele foi morrendo mesmo Mas eu acho que Quando desceu aquele bonde Pra cá Que só ficou vivo O Mamba E o Lucky Eles tomaram de algum lugar Que os caras já estavam posicionados Tá ligado E aquele cara Vindo um costa minha ali Mano No final Endgame O cara vindo Do nada Que loucura Doideira Vamos ver como vai ser Esse final de jogo Aqui Aqui tem 2 dos caras Nossa Tem 4 dos caras Essa é louca Aqui deu eles Fácil Acho que não vai ter Muitos mais da trade Vai ter esse O que Bill Costa 4x2 A gente não tava Tão mal em questão De pessoas Se o Lucky E o E o Mamba Tivesse vivo A gente tava com 3 ainda E tavam 4x2 Mas eu vi Muitas jogadas Erradas Sério Principalmente quando Teve aquela Passagem deles Lá pra mansão Dos caras No caso Pra mansão Saindo Aqui já foi eles Não vai ter muito O que fazer não Sendo bem sincero Deixa eu ver Onde o Mamba Falou que tinha cara Ele achou que tinha cara Aqui em cima Mas nem dá pra subir Aqui em cima Nossa Imagina se eu subo Aqui em cima Pega esses caras Aqui Caraca Que posicionamento Cruz Mandou 5 reais E Bequinho Quando se vai Renovar a lojinha M se faz de surdo Um viu Rapaz Bora Bora RS Pode ter uma Contradição Aqui Porque A galera Vai tentar Dominar o caminhão Se esse cara Das costas Do jeito que ele tá Jogando full costas De todo mundo É perigoso Ele matar Geral costas E nem morrer Salve BK Eric aqui Manda um salve Meu parceiro Te amo MLK Você é foda Tamo junto Eric Valeu Poxa Mas eu não vi Aquele cara Vocês acreditam Que azar Dominou o caminhão Acho que vai ter Um cara da hora Bem aqui Nossa Esse cara vai ganhar Tá dominado E aí Qual que é o intuito É tipo dominar E ficar parado No caminhão Pegar o caminhão E sair vazado Paga os pics Verdade né Eu tenho que pagar os pics Da lojinha Viado Pode parar Vamos pagar Vamos pagar Sinalou Iniciei a contagem Cinco minutos E contando Ó Cinco minutos E contando Mano Se o cara Vinha pegar Esse pixel Aqui O cara Pega ele De lado De lado Literalmente De lado De lado Filho Não precisa De nada Não precisa Nem de muito Cinco minutos Tá contando Eu acho Eu acho que Esse cara Não sabe Nem onde Tá o caminhão Eles vão Perder parado Pode Pá Mano O que Esse cara Tava fazendo Costa Nessa altura Do campeonato Tropa Hora Dessa Alguém Me explica E o E o Guedes Que eu ia Arrumar Passa Na lua Ele foi Ele foi Ele foi Tá Ruxando Parou Tá dando Uns tiros O cara Já dominou Aqui o outro Pinão Voltou Os caras Estão parados A contagem Já tá valendo De Moraes Mandou Cinco reais Lembra de mim Seu pau duro Ixi Bora fazer um quatro É pra chama Duas minas Elas se beijam E a gente olha Ih Papinho Pior que Os caras Tá aqui parado Não fez nada Até agora Será que Isso aqui vai dar O que Ó Arruchou Tá Arruchando Na manha Três minutos Nossa Matou um Aqui é o que Matou o Lucky Caraca Ele matou O cara que Matou o Lucky Deixa eu ver Era esse aqui Donk Baiano Ah Tinha um cara Marcando Ah Isso aqui Eu não sabia Isso aqui Eu não sabia Acho que foi esse cara Que matou o Lucky Acho não Tenho certeza Tiago Mandou Cinco reais Obrigado por nos alegrar Todo dia Você é foda OBG de VDD Me alegra Todo dia Velibau De VDD Luqueta Oxi Que que é isso Ué Tem mais um Da treta Chegando Costa aqui Que isso Esses caras Tão aonde Viado Esse bigode Que tá vivo Também Ó o bigode Matou da treta Nossa Deu um olho Da treta Nossa Bigode Nossa Bigode Tava do lado Da treta É Treta Nossa Mataram Viado Tem mais cara Da treta Pra cá Que isso Cara Tá Tem um ali Calma aí O de cima Morreu Agora tem Dois paradinhos Aqui Tem alguém vivo Mano Só tem esses dois Vivos Um brilhar Aqui Caraca É um 2x2 Chat Não Tem Peraí Tem esse Tem Esse aqui Cara Acho que tá Um 2x2 Tá um 2x2 Não tá Isso aqui Não Tá rotacionando Tá Tá Tocionando Pra cá Acho que tá um 2x2 A gente Fazer O que tava Dominando Era aquele Cabelo Laranja Eu matei O cabelo Laranja É Nós Tem que Dominar O caminhão Ai Tô Escutando Água Água Tô Escutando Água Viado Que fone é esse Viado Só de 1x8 Só Tá Vamos É Eu acho que é melhor A trade ganhar Não sei Viado Viado Vamos correr Por cima Vamos comer Comer montanha Comer montanha Aqui É De onde você veio De onde você veio 5 gramas Mandou 5 reais Seu novo vulgo A partir de hoje E Pinóquio Devido as suas mentiras Dessa semana Quem concorda Digita 1 Do nada 5 gramas Bruce Mandou 5 reais Ei Biquinho Tenho 21 mil 560 pontos Na lojinha Eu gastando 700 reais Consigo resgatar O pix De mil Não sei Tem que fazer Os cálculos Mano Você é safadinho Tem que fazer Tem que fazer Os cálculos O bruxo Todos os que se passarem Do caminhão Serão abatidos Lembre-se do vídeo Ativo Será que os caras saíram? Deixa eu ver A tal família A tal família Tá dominando Então nós vamos ficar aqui Não se mexe Mas se liga Eu vou falar pra você Nós está mais perto Eu acho que faz Qualquer pessoa Outra pessoa Não deixa Só deixa os caras virem Algum atalho vai vir ali Vai tentar dominar Não vai escutar Passos antes É pior que a galera Ali da coisa Não tá num Num posicionamento Ruim não Viu chat Eles não tão Opa Pular o pão gigante Que isso Se esse maluco Tiver caldo os caras Eu sou maluco Viado Aí eu falo Que ele tá esperto mesmo Pode ir pra Cê é louco Acho que não Aí ele falou Galpão gigante Cara O jogo que eu quero muito jogar Ele ainda não lançou Vai lançar no dia 7 Taxi Simulator Inclusive Eu vou comprar um volante Faltou uma semana Pra ele lançar ainda Vou comprar um volante Pra jogar com vocês Ah Ligerin não sei Mano Vou ver Cara Agora é o seguinte É um 2x2 Estou aliando Eu acho muito difícil Ó Avançou Pegou o caminhão Eita Mas eu tô ouvindo alguém Ai ele tá morto E agora Galera da Sinaloa Tem que se movimentar Galera A Sinaloa Tem que se movimentar Acho que o bom É que a Treja de ganhe Porque a Treja de tá com menos pontos Tá ligado Eles vão ganhar 20 E eles não passam a nós Agora se a Sinaloa ganhar Eu acho que a Sinaloa Passa a nós Mano Eu acho Tem muito tempo ainda né 5 minutos é muito tempo Eles tem 14 Ganha 20 Fica com 34 A gente tá 42 Se eu não me engano Só se a Sinaloa ganhar Nossa nós tem 32 Ai Lascou Viado Puts Grilo Nossa então Mamamo Ó Olha só Viado Os caras Por que que os caras A Sinaloa Não matam eles Não sei se morreu um da Da Sinaloa Nessa brincadeira Morreu um Será Da Sinaloa Só ficou o Gohan O Gohan vivo Mano Se o Gohan volta Ali ele mata o cara De lado Mas cadê o BN É o BN Tá dando cover 3 minutos Contando Caraca Aquele cara ali Ele não tá bem posicionado Esse aqui ó Ele tá no cover Ah ele tem cover Tem cover Tem cover pra cacete Tem que passar aqui Aí Bequim Eu vou falar a real Pega no meu pau Do nada Mas se a Sinaloa Ganhar A Sinaloa Também ganha 20 pontos Quantos pontos A Sinaloa tem Caraca Achei que nós Tava com 42 Mas ganhou duas competições E tava com menos pontos Como é que pode Putz Resumindo Esse aqui era tipo Decisivo né Quem ganhou Ganhou Triste Será que vai dar coisa Mano Cadê o Gohan Deve faltar o que agora Uns 2 minutos É Aqui tá difícil Pro Gohan Tem que jogar Agui Jogar muito Pra dar bom Nossa Será que ele Ó Gohan tá rotacionando Que é a final Em tropa Peraí Gohan matou Ah não Matou não Tá ruxando Putz Gohan E você Coringou Viado É aí o Gohan Coringou Mas que o Contra pontuação Cara eu não sei Tipo quantos pontos A gente fez na segunda rodada Tipo eu com 32 Cheguei e a gente tava com 42 Esses eram 14 Foi Ai Então eles ganharam Eu acho O cara com 34 É isso Ai 24 na segunda Na primeira a gente pontuou 8 É tá certo 24 mais 8 32 Não 34 Ué 8 na primeira 24 Então nós estamos com 34 Se foi 24 Mais 8 Ah não Chapei 32 Chapei Chapei Ah não 32 Chapei 24 Mais 8 34 Chapei 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 É 24 É 24 Tá certo Putz Eles ganharam Tomara que tome em golpe Também Papo é reto Engançando o estilo do Rosely Que quem perdesse a discussão Coitado Eu nem ouvi Ah mas foi daorinha O evento eu gostei TDT Paul mandou 5 reais A mensagem do dia é Nenhuma porque ainda tá de noite Parei e acabou o money Muito ruim O que que vocês querem agora Chat Foi 6 Foi 8 no bate-bate E 24 na segunda Do Rollers Caraca Viado E olha que Nós ficou hoje a live inteira Só nesse evento Pra ganhar esse dinheiro Porra Se lascamos Caraca Vou tomar Que eles tomam golpe Caraca 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 Caraca